Vamos embora O que eu não quero saber é do pirimbal Pirimbal, que mal eu fiz Pra você não te fazer feliz Pirimbal, que mal eu fiz Pra você não te fazer feliz Vamos embora o mal Vamos embora o mal Vamos embora o mal O que eu não quero saber é do pirimbal O que eu não quero saber é do pirimbal Pirimbal, que mal eu fiz Pra você não te fazer feliz Pirimbal, que mal eu fiz Pra você não te fazer feliz Vamos embora o mal Vamos embora o mal Vamos embora o mal Obrigado.